Fala pessoal, aí ó, aqui ó, uma diversidade de passarinho né, aí ó, o casal de canário que inclusive tá alinhando aqui, aqui no telhado, Tico Tico né, em cima, ele também tá alinhando aqui ó, chegar mais pertinho aí Ó o Tico aí né, muito bacana tá pessoal, aqui eu já vi Merro, Pintasilva, já vi Trincaferro, Coleiro, né, já vi também Thier, né, vi também Várias espécies né, acabou de chegar ali ó, olha lá, daqui é conhecido como chupim, acabou de chegar aqui ó Lá em cima, acabei de escutar lá em cima, perto do morro lá, pessoal, que é na parte de cá assim ó Ó, pra lá na parte do morro, lá naquela parte ali ó, tem Trincaferro, inclusive vai sair no vídeo aí, né, um Trincaferro que eu coloquei o áudio, ele veio pra cá E deve tá criando porque ele tá muito brabo, tá, então aqui do lado de Espírito Santo, Pedra Azul A variedade é muito grande de espécie, tá, a fauna aqui é muito forte, né, fauna e flora, né É isso aí pessoal, que Deus abençoe, que lugar lindo ó, olha que lugar perfeito Aqui é a parte do Espírito Santo, a parte alta, conhecido como Pedra Azul É isso aí pessoal E aí Tá, 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 tá E aí E aí Amém. Amém. Pessoal, tudo bem? Não sei se dá pra vocês verem daí. Tentar chegar perto aqui, ó. Eu coloquei o machado dele, eu vi que tava solto. Tô aqui pro lado de Pedra Azul, Espírito Santo, né? E... Aí ele tá pondo galho. Coloquei aqui o machado no outro celular. Eu tô aqui... Olha lá ele cantando ali, ó. Dá pra ver ele daqui, ó. Ó. Solto. Olha que coisa linda, pessoal. Na ponta do galho ali. Olha que legal. Pessoal aí do canal Paulista e Cascão Oficial. Né? Tamo aí, ó. Mostrando o que que a natureza tem, né? Aqui, lado de Pedra Azul. Olha que bacana, né? Pão do galho cantando ali. Aí eu coloquei o machado, sabia que ele ia vir. Muito legal, né? Ó. Passou nota ali, ó. E aí? E aí? Tchau. 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 Tchau.